Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Que time é isso, hein? Que coisa! O Corinthians realmente, dizem que o Grêmio é imortal, mas acho que o imortal é o Corinthians, viu? Parecia que não dava, parecia que não tinha jeito, e o Corinthians ganhou mais uma vez o título paulista, ganhou dentro do campo do Palmeiras, ou seja, devolveu aquilo que o Palmeiras fez com ele na semana passada, e nos pênaltis venceu. Ou seja, o Corinthians ganhou duas vezes do Palmeiras hoje, jogando na casa do Palmeiras, só com o torcida do Palmeiras. Méritos, parabéns, parabéns ao time do Corinthians. Agora, claro que muita polêmica, muita confusão, a gente vai debater tudo isso hoje, e temos hoje dois convidados maravilhosos, especialíssimos. Um, meu parceiro, meu irmão, velho vamp, vampeta, está alucinado, maluquinho. Boa noite, quer dizer, isso sempre, mas hoje está mal. Boa noite, meu filho. Boa noite, sem tomar nada, hein? Trabalhando desde de manhã. Boa noite, Flávio, meu bem, Miller, outro parceiro, vou deixar que você vai anunciar, Michele. Está casada ainda? Ainda. Continua. Olha, e o outro é uma figura adorada, jogou também no Corinthians, mas a marca dele é o Palmeiras, não está muito feliz e tal, está até com os olhos meio baixos e tal. Bom, boa noite, amorosinho, tudo bem? Boa noite, boa noite, tudo bem, graças a Deus, para mim é uma satisfação, depois de tanto tempo de voltar aqui no Mesa Redonda, né? Quando sempre me deram moral, né? É, você merece, é muito fera, é muito fera. Bom, Chico Lang, a última imagem do Chico Lang, ele estava na estrada gritando e pulando junto com o Neto. O Neto baixou as calças, o Chico Lang não, foi para a Paulista, ficou pelado, mas chegou, Chico, vem para cá, Chico. O Neto estava, o Neto pelado na estrada e o Chico Lang pelado na palmeira. Dá um abraço. Vamos, 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 aqui, ó. Aqui, ó. Vai, São Paulo, vai, São Paulo, vai, São Paulo. Desculpa, eu estava na Paulista. Como é isso? Que vitória. Amorãozinho, lindo, como é que você está? É engraçadinho. Está enxergando melhor? Não, não, não. Ele está tão feliz, o que está acontecendo? E aí o Chico Lang falou que ia dar Santos, no Gazeta Esportiva, ele não estava confiante no Corinthians. Isso é conversa, isso aí é truque. Mas depois ele mudou. Não, 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 não. Tudo conversinha, tudo conversinha. Mas esse elenco do Caribe, caramba, o Caribe faz mágica. Não, foi bom demais. Bom, Wanderlei Nogueira, Chico Lang, Miller, boa noite. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado, boa noite para você, corintiano. Saudações, alvinegras, para vocês aí de casa. Hoje o programa está especial para corintiano, palmeirente, São Paulino, para todo mundo. Você tem que votar na nossa enquete do site gazetesportiva.com, que é a seguinte. A arbitragem foi determinante na vitória do Corinthians no Paulistão? Sim ou não? Teve influência do árbitro aí nessa vitória do Corinthians em cima do Palmeiras? Então a gente quer a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com e vote na nossa enquete. E lá o site está toda a repercussão, né? Os memes na internet, os vídeos do Chico Lang, do Marcelinho Carioca, do Neto. Todo mundo comentando essa vitória do Corinthians. O Carilli também falando sobre a vitória do Corinthians. Olha, hoje o programa promete. Você pode mandar sua foto, seu vídeo, o seu desabafo no nosso WhatsApp. A Giovana está lá para receber as suas imagens. Galera do site também. 994-79-16-33. 994-79-16-33 é o nosso WhatsApp. Vamos ver se a gente coloca bastante gente hoje, que hoje o pessoal está, né? Hoje é especial, né? O pessoal está, pode comemorar, tirar a calça não, né? Não. Melhor todo mundo ficar com roupa, porque senão a gente não pode mostrar, tá bom? Tá certo. Tá bom. Olha, e hoje também, semana que vem, começa o campeonato... Brasileiro. Brasileiro. Já é tradicional aqui. É. A gente quer saber as previsões. Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo... Nossa. Né? E Copa do Brasil, é isso, João? É, né? Dá pra jogar aí, João? Ah, Libertadores, Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro. A Duveza é uma pessoa muito querida. Já esteve aqui várias vezes pra ver. Índice de acerto enorme. Não dá pra jogar aí nessa parada pra ver, mas quantos filhos eu vou fazer até o Guerreiro ficar... A gente faz o negócio aí, mas é melhor você se cobrir, viu? Olha só, ela tem um índice de acerto muito alto. Então hoje, nós vamos ter aqui a coisa pegando. Vamos lá ver o que vai sair. O que você vai trabalhar aqui? Eu uso o bagelho cigano e o tarô. Trouxe dois tarôs. Legal. O bagelho cigano e o tarô. Tem o incenso aí, né, Flávio? Então o estúdio tá com um perfume gostoso. Tá dando uma ajeitada. Uma equilibrada. E outra coisa, ela faz umas previsões aí no ano passado. Deu tudo certo quase aqui, viu? Nossa senhora. A minha não, a minha não. A sua deu certo também, né? Não, a minha não. Deu, que você tem a vida amorosa e tal. Que foda. Foi isso que aconteceu. Você tá arrumando rolo pros outros? Não, não, mas a mulher falou isso. Não, não, mas tá tudo certo. Daqui a pouco nós vamos pegar mais informações, tá bom? Tudo certinho. Isto oposto, vamos lá. Ah, o... Vamos começar pelo ambiente, né, Michel? É, vamos lá. O ambiente do jogo era um jogo com cara de Palmeiras. Vamos ver. É. Quatro horas antes do jogo e a torcida do Palmeiras já marcava presença nos arredores do Allianz Parque. Bandeirão, barzinho, palmeirenses de todas as idades, de todo canto do Brasil. Saímos de Minas às três horas da manhã, chegamos aqui, fizemos isso aqui pra conseguir o ingresso. E tamo aí, e hoje, se Deus quiser, campeão paulista. E vamos ser campeão paulista. Vamos ser campeão paulista. Campeão paulista. Vim de Ashbaia, acordei super cedo. Nunca acordei tão cedo num domingo, mas pelo Palmeiras vale a pena. Diretamente de Aracaju pra ver o verdão. Aracaju, Segipte, tá aqui presente hoje pra ver o verdão ser campeão paulista em cima dos gambá. E essa aqui veio da Bahia. Veira de Santana, Bahia. Representando o tapa aqui, viu? Como é que foi a trajetória pra chegar aqui no Allianz Parque pra ver essa final? Assim que o Palmeiras ganhou de 1x0, a gente já entrou no site pra procurar promoção. Eu consegui promoção pra vir pra cá, pelo menos no avião que eu vim. Já o Lucas se ferrou. É mesmo, teve que pagar caro pra ver o Palmeiras? Caro pra caramba. Cheguei aqui ontem, sete da manhã, tô até agora acordado e só volto segunda pra casa com título. Fé em Deus. Como é que vai ser hoje? Palmeiras vai ganhar de 2x0. 2x0? Você também acha isso? Sim. Quem vai fazer os gols? Dudu e Ken. Criatividade era o que não faltava. Já tá caracterizado aí? 11 jogos que vem pro Palmeiras. 11, onde? É a Pepa. É, dá sorte isso aí? Toda vez eu venho e jogo com o Palmeiras. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, hein? Ganhado o Corinthians hoje, então? Palmeiras? Cê é doido? Ganhado o Corinthians. Exatamente, meu querido. Não faltavam também homenagens especialíssimas pra TV Gazeta e pro Corinthians. Dá só uma olhada nessa figura. Olá pessoal, meu Deus é redundo. Vamos fazer os caretas aqui pro Corinthians. Isso tudo é caretas pro Corinthians? Isso tudo é caretas pro Corinthians. E se liga, corinthianos. E é claro que o nosso Chico Lang não ficaria de fora das homenagens. Eu queria mandar um recado pro Chico Lang. E aí, sua hora tá chegando. Segunda-feira eu quero ver sua cara de taxa no programa HD Esportivo. Chico Lang, boa tarde. Nação Ovi Verde vai segurando. Vai segurando. 93, 2018. 2018, 4x0. Palmeiras eram os gambás. Palmeiras! Falou Chico Lang! Segura a gambá! Uma torcida fanática que veio ao estádio relembrando do último título paulista conquistado lá em 2008 contra a Ponte Preta. Campeão, né? Paulista, em cima da ponte. 5x0 pro Verdão. 2008 você tava aqui, era o antigo Parque Antártica? Tava aqui, antigo Parque Antártica. 5x0. Tava em Campinas também. Dez anos depois, um novo cenário e um novo oponente no caminho do Palmeiras na busca por mais um título estadual. O antigo Parque Antártica virou o moderníssimo Allianz Parque. O adversário, o rival, o velho conhecido Corinthians. Dez anos depois, em cima da galinhada, freguês. O cara é freguês, Valça, né? Vocês sabem disso. O cara é freguês. Tá na hora, tá na hora. Tá chegando a hora. A gente tem que ser campeão esse ano. Vamos lá. Torcida mobilizada em todos os cantos, aguardando a chegada dos protagonistas do dia. Após a interferência da cavalaria da polícia militar, o ônibus do Corinthians aparentemente não teve problemas nas proximidades da arena. Pressão só de longe. O do Palmeiras, apesar da distância da torcida, foi recebido com fogos e muita, muita festa. Pouco mais de uma hora antes da bola rolar, os jogadores do Verdão desceram do busão rumo aos vestiários. E o entorno do Allianz Parque foi completamente dominado por uma maré verde e branca. Tô vendo sua cara de tacho. É. Você sabe que o meu finado pai sempre dizia, né? Eu chamava Francisco Fernandes de Oliveira. Deus o tem, amor. Em 1973, ele sempre dizia assim pra mim, filho, o que morre na véspera é o peru. Viu, Zé Mané? Quem morre na véspera é o peru. Vou repetir pra você. Quem morre na véspera é o peru. Tá bom? Então quem morreu hoje foi o porco. Chico, mantenha calma. O pessoal tá chateado e tal. Fique tranquilo. Vai chorar na cama que é lugar quente. Mostramos lá fora. Vamos agora lá pra dentro do estádio, onde a festa tava bonita também. Vamos lá. Na chegada das equipes, a pergunta. Como evitar as cenas lamentáveis do último clássico? É, jogado futebol, né? É, só pensar no mês, por causa do nosso trabalho, sem entrar em essas pequenas brigas que às vezes tem, que não levam a nada também. Ah, não sei. É dentro de jogo, né? Na hora. Clássico. Se ninguém quer perder, vão e valem o título. É uma coisa muito importante pra gente. A gente precisa fazer um bom jogo. Jailson e Cássio não responderam esta pergunta. Chegaram sérios e compenetrados. Um duelo em dois rounds. O camisa 42 levou a melhor sobre o camisa 12 no primeiro. No segundo e último round, se Jailson não levasse gols, a taça seria do Palmeiras, dez anos depois do último título paulista. A foto dos goleiros como campeões está prontinha. Apenas um dos dois vai deixar o estádio, porém, com a faixa de campeão. Na arquibancada, um enorme mosaico. E no brasileiro, a moda Palmeiras. Bandeiras com inspiração nos ídolos Oberdan, Catani e Marcos. O que a torcida não esperava, muito menos o Jailson, aconteceu. Cássio, quase por muito pouco, lamentou o gol que seria de empate, em impedimento assinalado. Na arquibancada, a confusão entre os próprios palmeirenses. Registramos a agonia de Jailson, que não podia ajudar lá na frente. Aos 26 da etapa final, o lance capital do duelo. O goleiro já se preparava para rezar no pênalti que seria cobrado por Dudu. Mas Marcelo Aparecido de Souza consultou o quarto árbitro Adriano de Assis e anulou a marcação. Já o Jailson ficou desesperado e inconsolado. Foi um jogo nervoso, polêmico, cercado sob muita tensão. E que agora será decidido nos pênaltis. Chance para um dos goleiros virar o protagonista. E já o Jailson nada pode fazer desta vez. Cássio se consagrou. Título corintiano, para desespero de mais de 40 mil pessoas. Uma tentativa de invasão do gramado e muita confusão. É, a coisa pegou. O bicho pegou, inclusive agora à noite, o pessoal foi para o prédio da federação, que é lá perto do estádio. Quebrou umas grades lá, arrancou o símbolo do Corinthians. E, pelo que consta, o pessoal do Palmeiras. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o galhote, mas houve problema também lá no prédio da federação. Quebraram vidraças, fizeram uma depredação. É, claro, vai ser um carro que fizeram uma pedra também. Se tiver alguma imagem, depois a gente mostra. Se não, também não... Foi agora, né? Foi fora do circuito normal do futebol. A estação da Barra Funda também foi depredada depois da vitória. É, aí é ridículo, né? É, palmeirenses quebraram janelas de composições, acionaram o botão de emergência, usaram extintores de incêndio, enfim. Isso é imbecilidade, porque... Vandalismo. Gente no Palmeiras vai trabalhar amanhã, né? Coisa ridícula. Isso é imbecilidade. Aí já não tem... Na federação tem essa história de... Primeiro que a federação não serve pra nada. Segundo que não machucou ninguém e ainda vai... A revolta específica, né? De alguma situação. Agora a estação do metrô, o que o metrô tem com isso? É duro pra quem vai usar o transporte público amanhã, né? Claro, por isso que eu tô falando. Estupidez. De repente, parentes dessas pessoas que fizeram isso. Coisa mais ridícula. Vamos começar a dar um primeiro... Primeira parte. Vamos fazer o seguinte. Libertadores. Os dois querem, né? Coríntios e Paulo. Cada um tem uma. Vamos lá. Vamos começar. Tem algumas equipes brasileiras na Libertadores. O Santos está também. O Flamengo também está. O Flamengo também está. Quem mais? O Vasco. O Cruzeiro. Vasco e o Botafogo, né? Cruzeiro. O Vasco e o Cruzeiro. Então, mas, Curitiba, Palmeiras e tal. O que você pode falar pra gente aí? Quem tem vida mais longa na Libertadores? Vamos lá. Vamos lá. Tarô? Minha e Tarô. Vamos de Tarô. Tá bom. Santos. Vasco. Cruzeiro. Cruzeiro. Grêmio. Palmeiras, Corinthians. Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio, Cruzeiro. Flamengo. E Flamengo. Flamengo e Vasco. Pronto. Bom, Flamengo eu vejo que vai precisar um pouco mais de temperar, ou seja, vai ter que usar um pouco mais de sabedoria pra conseguir adotar uma estratégia mais eficaz. Então vai precisar de um pouco mais de sabedoria e um pouco mais de gás, porque me traz um momento muito morno. Então eu não vejo essa possibilidade. Grêmio. Essa é a carta do Diabo. O Diabo, ele fala de movimento muito rápido, ele fala de astúcia, ele fala de estratégia, ele fala de habilidades que precisam ser desenvolvidas e que pode sim ser um problema aí para os outros times e tudo mais. Então tá bom pro Grêmio? Tá bom pro Grêmio. Ele traz aqui, porque me traz habilidades. Vasco. Vasco, carta do mundo. A carta do mundo, ela fala muito do final de ciclo, começo de ciclo. Ou seja, pra você iniciar algo, você precisa ter muita ação. Também pede um pouco mais de ação. Tendo a ação necessária, consegue sim encontrar bons resultados. Mas vai precisar de muita estratégia, de muito movimento. Vai precisar também agregar muito do conhecimento pra poder ter os resultados que precisa. Muita parceria, muita união, porque cada um do mundo pede esse processo de vamos estar unidos por um resultado único. Então, traz aqui a possibilidade, eu vou dizer que em um percentual eu dei a 60% de chance. Mas mesmo assim, precisa se ligar um pouco mais pra poder conseguir. Cruzeiro. Cruzeiro. Carta do mago. O mago, ele fala de um começo de ciclo, tá? Ou seja, assim como a carta do mundo, ele fala de um começo de ciclo. Eles trazem pra mim que eles estão... Eles detêm um conhecimento para... O mago é muito positivo, tá? O mago é muito positivo. Ele vai falar de grandes possibilidades. Então, aqui com o Grêmio, briga. Briga e chega, de acordo com as etapas, chega a ir um pouco mais longe. Então, traz grandes possibilidades. Aqui dá uma briga muito boa. Grêmio, eu vejo muito mais possibilidades. É, mas vai precisar usar de estratégia. Mas tem possibilidades e tem sabedoria e inteligência pra conseguir um bom resultado. Os três paulistas. Santos. 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 Eu peguei aqui. Carta do louco. A carta do louco, ela fala de um processo de desapego. Eu não vejo o Santos tendo bons resultados. Nada contra, tá? Não, não. Ela não entende nada de futebol, tá? Só um caminho claro. O louco, ele já fala de desapego. Ele já fala de uma coisa que... Tá um pouco desapegada. Eu não vejo positivo pra Santos. Vice-campeão paulista, o Palmeiras. Palmeiras. Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela pede muito movimento. Consegue-se se movimentar bastante. Se buscar. Então, a Roda, ela... O que ela... Quando ela tá... Ela... Você não tem esse movimento, ele fala o quê? De estagnação. Então, talvez ele enfrente alguns problemas. Até mesmo... Ó, questões... Me traz alguns bloqueios, algumas dificuldades. Então, ou seja, vai precisar se movimentar um pouco mais. Sair dos bloqueios. Enfrentar algumas dificuldades pra conseguir encontrar o resultado. Porque a carta da Lua acompanhada da Fortuna. Então, traz umas coisas que vão meio emperrada. E o Corinthians? O Corinthians, vamos lá. É, cadê a Estrela. Estrela, ela fala da realização. Mas a realização... Uma realização, assim... Esperança sem ação, ela vira ilusão. Então, precisa se ligar... A carta do Sol, que eu gosto muito. A carta do Sol, ela traz grandes possibilidades. Veja aqui. Grêmio, ele vai brigar. O Corinthians tem grande possibilidade, sim, de conseguir alcançar. Vai, Corinthians! Ele me traz um Sol que vai falar. Só que, assim, tem que tomar um certo cuidado. Porque o mesmo Sol que te bronzeia, ele te queima. Então, se não ficar muito esperto... E não sair um pouco dessa questão da ilusão, a Estrela... Quando você não tem ação, ela é meio ilusória. Então, tem que sair um pouco da ilusão. É mais Grêmio, pelo que eu vi. Melhor a Grêmio. Aqui, briga... Corinthians. Mais Corinthians do que Grêmio? Mais Corinthians. E o Palmeiras, não? O Palmeiras é mais ou menos... O Palmeiras tá meio bravo aí. Tá precisando se movimentar um pouquinho mais. É... O Carros, tem a ação necessária. Então, fala pra gente tomar atitude, tomar as rédeas pra realizar. Então, vai precisar ir... Se mexer, se mexer. É, agora tem o Boca Juniors pela frente, o Palmeiras, né? É, duas vezes. A Ponte Preta não tá aí, não, né? Hã? A Ponte Preta não tá aí. Não, a Ponte Preta já é campeã, já tá bom. Já ganhou. Já ganhamos o título interior e ganharemos a Série B. Bola rolando, movimento, conforme ela disse. E deu o Corinthians. Vamos lá. Com o Allianz Parque tremendo, balançando, começa a final do Campeonato Paulista. De um lado, Palmeiras. De um outro, Corinthians. Rivais históricos. Sid Clay. Aí o Sid Clay deixou passar. Matheus Vital. Ainda Matheus Vital, tenta a jogada. Trabalha, recebe a marcação dupla do Palmeiras. Ganhou num primeiro momento, invadiu a área, fez o toque. Gol do Corinthians. Com um minuto e meio, Rodriguinho, Rodriguinho, encontra o caminho do gol. Vai Lucas Lima para o levantamento, a tentativa do desvio. Olha o Palmeiras chegando. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. Já havia marcado ali regularidade e arbitragem. Tenta puxar o contra-ataque. Ganhou o Matheus Vital. Que lance do Matheus Vital. Impedimento marcado do Rodriguinho. Não está valendo nada. Ele ganhou o Rodriguinho. Foi para cima, ganhou. Chegou o Marcos Rocha. Rodriguinho leva vantagem, invadiu a área. Saiu o cruzamento. Tira a zaga do Palmeiras. Matheus Vital. Pode até bater para o gol. Bateu em cima do Antônio Carlos e ganhou o lateral. Bola sobra para o Palmeiras de novo. Não consegue sair jogando o Corinthians. Aí o Dudu, cruzamento, saiu. Dominou o Willian. Pode bater para o gol para fora. Com muito perigo na definição do Willian. E ali ganhou o Lucas Lima. Ganhou do Henrique. Ainda o Lucas Lima. Achou bem Moisés. De novo o Lucas Lima. Pode até bater para o gol. Ele bateu. E o Cássio pulou para pegar. Dudu sempre acionado na direita. Ali o toque feito para o Lucas Lima. Aí do Lucas Lima. Achou bem Marcos Rocha. Dali para o Moisés. Mandou para o gol. Mandou para fora. Bateu muito mal o Moisés. Passa errado do Ralf. Mesmo assim deu certo. O Rodriguinho. Dali para o Romero. Vai sair cruzamento. Tem Jadson fechando. Passou por ali. Marcos Rocha atira. E aí pode armar um belo contra-ataque. Achou muito bem o Lucas Lima. Dudu parte com liberdade. Aí são quatro do Palmeiras contra cinco do Corinthians. Dudu. Dudu não, Dudu. Não, Dudu. Não é assim, Dudu. Ainda o Lucas Lima vai avançando. Consegue o passe para o Marcos Rocha. Vai jogar na área. E ali cruzou. Tira a zaga do Corinthians. A sobra ainda do Palmeiras. Jadson briga. E ali o toque de cabeça. Dudu tenta. Domina. Faz o toque para o Marcos Rocha. Cássio. Bela defesa do goleiro corintiano. Jogando para escanteio. E aí o Fagner perdeu a bola. Perdeu a bola. Olha só o que ele arruma. Perdeu a bola. O cruzamento. Sobrou para o Palmeiras. Bruno Henrique. Para fora. Numa bobeada monstruosa do Fagner. Dudu. Ele e o Fagner. Tenta a tabela. Deu certo. E ali marca pênalti. Marcou pênalti a arbitragem. Marca pênalti para o Palmeiras a arbitragem. Os jogadores do Corinthians reclamam. Os jogadores do Corinthians vão à loucura contra a arbitragem. Mas o pênalti foi marcado. O árbitro é meio perdido, hein? O quarto árbitro vai conversar com ele. O quarto árbitro vai conversar com ele. Parece perdido o árbitro. Olha só. Ele marcou o pênalti. Agora ele conversa com o quarto árbitro. Vamos ver o que vai acontecer. O quarto árbitro quer conversar com ele. Provavelmente para dizer que não houve o pênalti. Não faz sentido o quarto árbitro falar com ele agora. Se o quarto árbitro vai falar com ele, não houve o pênalti. Olha lá. Não houve pênalti. Vai voltar atrás o árbitro. Pronto. Voltou atrás. Voltou atrás. Voltou atrás. Voltou atrás o árbitro. E agora são os jogadores do Palmeiras quem vão para cima do árbitro. Que situação. Se complicou a arbitragem de uma maneira indescritível. Vai ficar difícil para esse árbitro terminar esse jogo. E agora o banco do Palmeiras vai para cima do quarto árbitro. O banco do Palmeiras vai para cima do quarto árbitro. O Bruno Henrique está descontrolado. Vitor Luiz reclama. Agora todos os jogadores do Palmeiras estão ali. Veja só. O Adriano de Assis Miranda que é o quarto árbitro chamou a atenção do árbitro do Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza dizendo que não houve o pênalti. E aí o árbitro voltou atrás. Aí o Lucas Lima vai a cobrança da falta. Marcos Rocha partiu para a cobrança para fora. Aí o Keno tem liberdade. Aí do Keno foi para cima do Sid Clay levou vantagem ganhou e o gol para fora. Inacreditável gol que perde o Palmeiras do Allianz Parque. E aí o levantamento tira a zaga do Corinthians sobrou para quem? Para o Cássio. E aí ele pode ligar o contra-ataque do Corinthians. Deu certo. Sid Clay botou na frente o Sid Clay e ganhou. Ainda Sid Clay vem carregando tem Emerson chegando o Sid Clay fez a finta pode até bater para o gol para fora. Para fora a batida do Sid Clay. Vitória do Corinthians por 1 a 0. A bola vai sair da área e ele vai apitar. Veja só. Olha só. Está aí. Final de jogo no Allianz Parque vitória do Corinthians por 1 a 0 num jogo polêmico e a decisão vai para os pênaltis. Dudu e Cássio é a primeira cobrança é o primeiro pênalti para o Palmeiras. Dudu e Cássio Dudu e Cássio partiu Dudu Cássio pegou! Perde a primeira cobrança Dudu e aí a torcida do Palmeiras 41 mil torcedores presentes no Allianz Parque seca um Danilo que faz um gol para o Corinthians. Gol do Corinthians 1 a 0 na série de penalidades. Vitor Luiz e Cássio Vitor Luiz e Cássio vai Vitor Luiz para a cobrança e o gol do Palmeiras empatando a série Vitor Luiz vai Romero para a cobrança partiu Romero pode fazer o segundo do Corinthians gol do Corinthians Romero Lucas Lima e Cássio Lucas Lima observa Cássio espera partiu Lucas Lima pegou Cássio e o Cássio pega mais um pênalti na decisão contra o Palmeiras Lucas Lucas e Jailson partiu Lucas com paradinha gol do Corinthians Lucas faz o terceiro gol na decisão por pênaltis o Corinthians Marcos Rocha vai para a cobrança se ele errar o Corinthians será campeão Cássio e Marcos Rocha partiu Marcos Rocha gol do Palmeiras Fagner e Jailson se o Fagner fizer o Corinthians é campeão partiu Fagner para fora manda para fora chance do Corinthians o lateral Fagner Palmeiras segue vivo Moisés e Cássio Moisés e Cássio está nos pés de Moisés está nos pés de Moisés o gol do Palmeiras e o Palmeiras segue vivo na briga pelo título vai Michael para a cobrança se converter Corinthians é campeão se errar tem pênalti bateu Michael o gol do Corinthians o gol do título Corinthians é campeão paulista no Allianz Parque contra o Palmeiras na cobrança de pênaltis nos pênaltis Corinthians 4 Palmeiras 3 o Corinthians é campeão paulista 2018 bicampeão paulista bom vamos tentar o jogo claro que nós vamos falar do árbitro e tal isso é outra coisa o jogo foi merecido o vitório do Corinthians primeiro tempo o Corinthians fez valer pelo logo os dois minutos de jogo Rodriguinho tem aquela oportunidade eu acho que se o Victor Luiz não estivesse ali o Jair pegaria aquela bola deu mais tranquilidade o Corinthians vai poder se defender até falava sinônimo de pênalti não é sinônimo de vitória aquele 1x0 o Palmeiras pressionou mas uma pressão de posse de bola eu não ficasse durante o jogo os 90 minutos fazendo defesas incríveis o Palmeiras ficou muito mais posse de bola lembrando até um pouco o Corinthians e São Paulo na semifinal o jogo lá e Itaquela eu aprendendo com alguns amigos não há justiça justiça é aquela que ganha e o pênalti eu sempre falo assim o Careca sempre falava assim pênalti tem que bater que é ruim que aí ninguém fica marcado o cara que é ruim vai e bate o cara vai já é ruim mesmo e aí você quando vai caminhando Flávio ali ó aqueles 40, 30 metros você vai você e Deus você fala assim se eu tá pensando que os amigos ficam tudo reunidos ali vamos lá você fez você fala assim já tirei o meu da reta e agora quem quiser então quer dizer o Dudu o Cássio fala que o Dudu para mim o Dudu foi o melhor jogador durante os 90 minutos o Dudu foi o melhor jogador em campo e o Dudu o Cássio fala depois eu sabia onde o Dudu batia eu sabia onde o Lucas Lima batia porque ele estudou isso né ele viu contra o Novo Horizontino em alguns outros jogos mas o Vanderlei sempre fala todo dia que aonde a torcida tá não é sinônimo de de vitória né o Palmeiras ganhou lá Itaquera o Corinthians vem e devolve foi pelo muito pelo contrário né é onde a torcida tava foi sinônimo de devolve então é isso e se decidiu o que se acaba mais em torno desse jogo é porque era decisão no estádio do Palmeiras normalmente eu e o Amaral participou em 99 há 19 anos atrás eu tava junto com o Amaral e era decidido no Morumbi e agora cada um tem sua arena o Corinthians tem a sua o Palmeiras tem a sua São Paulo tem a sua o Santos nos últimos anos vem vem numa sequência de 9 ou 10 anos jogando as finais a preocupação maior esse quebra quebra todo porque foi dele no estádio do Palmeiras e aí Amaral foi justa a derrota no jogo do time do Palmeiras passou um filme pra mim quando foi pros pênaltis né tava conversando com o Vampeta né em 2000 a gente tinha aquela seleção do Vasco né e o Corinthians empatou né empatou mundial de clube mundial de clube e foi pros pênaltis né e eu vi que o Cássio tava muito muito tranquilo né e o Cássio é um grande é grande né então o gol fica pequenininho né só que é duro acho que eu perder um título dentro de casa onde tem 40 mil pessoas né fica marcado né acho que o Palmeiras entrou com a vantagem e quando o Palmeiras tomou o gol com dois minutos acho que faltou ali uma pessoa falando assim gente seguinte tá igual agora vamos jogar e vamos tentar fazer um gol o empate ainda pertence ao Palmeiras é vamos fazer um gol só fazer um gol mas atacante que a gente tem vamos passar em branco acho que foi o primeiro jogo que o Palmeiras passa em branco jogando em casa precisava fazer um gol pra ganhar o título ô Amaral o senhor falou um negócio de pênalti que você lembrou do 2000 você ia bater o pênalti depois do Edmundo era isso? depois do Edmundo que se o Edmundo marcasse né ia começar mas você rezou pro Edmundo fazer ou ele perdeu? não eu rezei pro Edmundo marcar mas só que os caras falaram pra mim se o Edmundo marcar o próximo é você aí eu olhei pro Massadista e falei assim me dá um Eno pra mim mas você tá com dor de barriga essa hora me dá um Eno vou botar o Eno na boca com convulsão sai do embate eu vou pra cá não ia bater não não dava não eu acho que é o pior momento assim você bateu um pênalti o Felipe Melo perdeu aí mas você bateu um pênalti em decisão imagina a Copa do Mundo você tava lá em 94 o Bebeto falava eu rezava pra não chegar pra não chegar dele um pênalti decisivo lá Coruia ele não bateu lá em lá Coruia perderam o pênalti queriam matar o Pênalti é bom você bater quando tá 3x0 4 aí você vai e o Durva os caras falavam assim vai lá fecha o olho meu olho já tá fechado William foi justo o 1x0 pro Corinthians não eu acho que na dinâmica de jogo em relação a primeira partida foi muito melhor a segunda essa partida de hoje os dois times procurando o gol é claro que pro Corinthians foi muito bom ter feito o gol no começo mas a incompetência do Palmeiras não teve competência pra poder envolver o Corinthians no chamado 1x2 em criação de jogadas pra poder empatar o jogo e conseguir o título acho que o Palmeiras foi muito mais incompetente do que o Corinthians que teve a sua fez assim como o Palmeiras fez lá no Itaquerão o Corinthians fez na linha as partes fez o gol e defendeu o resultado o Palmeiras teve mais posse de bola mas não transformou isso em jogadas ousadas aquele passe surpresa o Lucas Lima ele joga muito mais com o volante do que com o atacante então acho que tem que ser melhor orientado porque ele se movimenta sempre numa direção errada e vai sempre na contramão daquilo que o treinador e a torcida pretende dele que é o jogador mais bem pago do time então acho que o Palmeiras não teve competência não teve qualidade pra poder reverter um resultado que aparentemente até que era fácil todo mundo diz que o Palmeiras é bom que ele tem qualidade tem muito elenco o melhor time exatamente mas na praticidade isso a gente não vê e não viu hoje de novo acho que o time do Palmeiras precisa melhorar muito porque hoje eu fiquei feliz porque o Carilli além de ser competente você conhece muito bem é uma excelente pessoa é muito humilde a mudança geográfica não muda o seu conceito a sua personalidade então ele sempre tem a mesma postura com as pessoas com a imprensa onde ele vai ele sempre exala aquela graça como diz o americano aquela grace que é isso você tá muito boa é isso é cultura parabéns legal o cara é internacional eu acho que o Corinthians mereceu o título pelo contexto de Paulistão não menosprezou o Paulistão chamando de Paulistinha chamando Paulistão de Ião mesmo porque foi campeão e campeão merecidamente mas fala de nome o camarão não entendeu não obrigado fala inglês o camarão ele pediu o camarão pediu no hotel o Flavio pediu a senha do wi-fi aí o cara disse está atrás da chave aí ele chega lá no quarto não está atrás da chave porque a senha atrás da chave escreveu atrás da chave isso é verdade mesmo verdade cheguei no hotel a gente foi fazer um jogo com a seleção brasileira de máster e a gente chega no hotel e a gente pergunta qual é a senha da internet a antena é tal e a senha atrás da chave eu fui para o quarto e colocava atrás da chave atrás da chave e virei para o Batata chave é com o Cedilha não mano atrás da chave que está o número assim é chave o Flavio isso que o Miller falou dos números que o Palmeiras teve mais passe de bola a gente levantou no site gazetesportiva.com impressionante os números do Palmeiras em relação aos números do Corinthians o Palmeiras teve 70% de passe de bola o Corinthians teve 30% a equipe do Roger Machado acertou 5 finalizações o Corinthians apenas uma finalização o Palmeiras teve 12 finalizações erradas o Corinthians teve 3 finalizações erradas o time do Palmeiras acertou 426 passes o time do Corinthians acertou 126 passes é uma diferença bem grande e o Corinthians desarmou 17 vezes e o Palmeiras 14 então tem vários dados lá várias estatísticas e é impressionante que o resultado foi a favor do Corinthians mais a vez 426 passes tocando para trás ou de lado e tem uma coisa eu estava comentando com o Miller do Fagner eu falei caramba como que o Fagner chutou para fora daquele jeito e o Miller estava me explicando que na hora que o Fagner se posicionou ele já percebeu que o Fagner ia chutar errados conta para a gente o Miller da posição dele ele ficou muito perto da bola ele foi com a passada larga e o pé de apoio longe da bola entendeu então a chapada é a tendência é subir por isso que ele errou quando ele estava na posição dele em casa quando estava assistindo o jogo quando ele estava na posição eu disse vai errar o pênalti mas ele não pode dizer que ele não teve uma noite de bádio ele aprendeu com o bádio é verdade ele teve o dia dele de bádio mas ele foi justa a vitória não no campeonato especificamente nos 90 minutos os números que a Michelle acabou de dizer mostram a incompetência do Palmeiras ele teve mais posse de bola chutou mais passou mais a bola mas é aquela brincadeira que a gente costuma fazer que é correu para o lado errado correu muito correu mas correu para o lado errado então a frustração do torcedor do Palmeiras hoje é enorme e não poderia ser diferente porque a frustração ela tem que ser comparada ao teu grau de expectativa qual era a expectativa do torcedor do Palmeiras chegou com a vantagem de 1 a 0 ganhou do Corinthians dentro da arena do Corinthians de Itaquera dentro de Itaquera sem nenhum torcedor algo que poucas pessoas ou poucas equipes conseguiram fazer e fez isso é o que prova mais uma vez que torcida é ótimo para o cenário é maravilhoso para a imagem para novas novas pessoas crianças idosos namorados então é bacana casa cheia é sempre legal mas se o time patinar não tem torcida que ganhe jogo aí o Palmeiras foi lá ganhou bacana a torcida do Palmeiras falou estamos bem pertinho nosso time é melhor nós temos mais dinheiro em caixa contratamos mais fizemos uma festa e danada vamos só preparar a festa no próximo domingo que estava bonito aí a gente viu casa cheia tudo bonitinho só que o time patinou o Corinthians foi lá fez menos passes como disse a Michelle agora os números foram de favorável só que tem aquele pequeno detalhezinho a bola entrou e depois o Palmeiras não teve competência para virar nada daqui a pouco a gente vai falar de lanche de arme mas no fundo no fundo faltou competência e tem razão o torcedor do Palmeiras está machucado é grande a frustração não há nenhuma dúvida o Corinthians e o Chico no meu modo de entender ele fez esse jogo esses números que a Michelle passou era interessante para o Corinthians o Corinthians deixou a bola com o Palmeiras deixou a bola na verdade o Cássio ele apareceu muito bem nos pênaltis porque ele teve uma ou outra defesa não é verdade? pelos números mas o que o Palmeiras fez de prático com a bola no pé esse é o ponto o Palmeiras cruzou 28 vezes o Corinthians cruzou 8 vezes é mas e? então e e é a pergunta que se fala e esse negócio de estatística é fogo mas o que eu quero dizer é o seguinte o Carilho foi muito inteligente porque a gente estava comentando esses dias aí ultimamente até eu estava falando com você Flávio essa semana na redação que o Palmeiras estava fazendo gols durante os 14 primeiros minutos do primeiro tempo e aí o que acontecia vinha o segundo tempo durante os 10 primeiros minutos o Palmeiras fazia o segundo e acabou e matava o jogo a gente falou isso nós conversamos bastante eu e a Michelle esse respeito também fizemos os lives lá pelo nosso site né gazesportiva.com e esse era o problema o Corinthians tinha que parar esse esquema do Palmeiras então o que fez o Carilho? o Carilho foi super inteligente ele abriu o Matheus e tal pela esquerda que começou o jogo arrasando arrasando e e e triangulou você vê o primeiro gol do Corinthians é uma pintura cara são quatro toques se você olhar bem quatro, cinco toques dá pra pôr aí João? põe aí pra ilustrar que foram quatro, cinco toques e pegou a defesa do Palmeiras completamente desgovernado agora o que tirou o problema quem desequilibrou foi o Matheus e tal quando ele ele dá um dibre dibre a dois ao mesmo tempo né e dá pra trás pro Rodriguinho aí o Rodriguinho teve sorte como disse aí o acho que foi o Vão Penta se bateu nas costas do Vitor Luiz e entrou mas ele aí ele quebrou o esquema do Palmeiras aí ele ficou 0x0 exatamente olha que linda um olha um o o Juscelet fez o a quebra de coisa ele leva dois na corrida olha isso e toca pra trás tá vendo? que golaço golaço um gol de três, quatro toques então quer dizer é um gol assim que que realmente pegou foi foi na surpresa porque depois disso o Corinthians voltou pra trás e só teve uma chance no finalzinho com o o sabe como é que foi esse gol Chico? é como se o o Corinthians tivesse vencido por um a zero lá na lá em Itaquera assim seria a postura dele no jogo quando ele fez esse gol ele foi pro pênalti aí o pênalti é o pênalti o esquema do Palmeiras a gente tem que levar a consideração o seguinte o Corinthians ele foi agora campeão em cima do Palmeiras em um ano e quatro meses o Corinthians já levou três títulos na era Carilli e a bem da verdade disseram alguns jogadores houve uma certa uma certa reposição falta o centroavante falta o substituto pro Fagner mas mesmo assim o esquema do Carilli foi mantido sim ele deu uma adaptada ele deu uma adaptada tentou fazer uma coisa tentou fazer outra quando ele falou eu vou jogar no 4-2-4 de novo como eu ganhei aquele 2 a 0 então aí eu já falei pronto ele vai aprontar uma pra cima do Palmeiras e vai lá saber bem esse moleque aí o Matheus e tal eu tava olhando até na internet ele tem uma história bastante triste muito ponto é em 2006 a mãe dele morreu nos braços dele né então você vê a alegria do menino hoje com 19 anos é campeão paulista e foi praticamente o autor do gol que levou os pênaltis né então quer dizer o Corinthians tem essa coisa ele é meio mágico né o Corinthians é meio mágico você quer dizer largo né não é meio mágico e outra coisa também conhecido como largo mas foi muito interessante a postura do time depois também porque o Carilli deu um nozinho no nosso amigo Rodman esperou né esperou e o Corinthians pra propor o jogo é ruim agora pra ficar nessa que ele ficou hoje nossa senhora se defendeu bem mas não deu contra-ataque não deu contra-ataque nós vamos ver os lances polêmicos agora o Vanderlei só queria fazer um só queria dar um dado importante porque esse jogo tem essa história tem 101 anos né agora em maio completa mais um aniversário o primeiro jogo foi em 1917 esse é um clássico que tem mais de um século é talvez muito provável que seja um dos clássicos mais equilibrados do mundo porque até agora os números mais aproximados mostram 126 vitórias do Palmeiras e 125 vitórias do Corinthians ao longo de um século e só pra fechar o resultado o resultado que mais a gente viu nesse período todo nesse século foi exatamente 1x0 62 vezes 1x0 imagina o último jogo foi lá no campo do Corinthians 1x0 e esse 1x0 quer dizer é um negócio impressionante o equilíbrio né se eu sempre permito concluir só uma coisinha rápida eu vou dizer pra você o seguinte o Corinthians não precisa ganhar mais nada esse ano não precisa ganhar mais nada ele fez o que tinha que fazer ganhou um título dentro da casa da W Torre o governo falou que tem chance de ganhar a Libertadores não precisa não do estado do W Torre ele foi lá quando é que isso vai acontecer de novo eu pergunto pra você quando é que vai ter o final entre Palmeiras e Corinthians de novo e vai ser decidido dentro do estado do W Torre você não precisa ganhar não precisa ganhar a Libertadores brasileiro não não precisa ganhar mais nada não não vai ganhar mais nada ele fez o que tinha que fazer agora quem tem que correr atrás quem tem que correr atrás é o Palmeiras agora a responsabilidade toda é do Palmeiras é verdade a responsabilidade toda é do São Paulo é a responsabilidade do Santos esses caras tem que correr atrás a Ponte também não precisa a Ponte também não a Ponte também está no seu está está na segunda divisão está subindo a série B nós estamos falando de coisa séria é lógico que alguém tinha que fazer uma lambança né e desta vez com a palavra o senhor Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza mas vamos começar com pela ordem cronológica William marca o gol e o juiz anula estava em impedimento nesse lance aí acho que esse aí está bem claro acertou bem claro não mas estava impedido acertou ou seja não há dúvida vamos lá está entrando e está pronto estava impedido pronto não há dúvida aqui com relação a esse lance você pode reparar que do outro lado o bandeirinha ergue a bandeira na hora que ele cabeceia lá está certinho foi um bom funcionamento o seu bandeirinha errou ele errou com convicção não mas acertou mas acertou Borja cai na área em lance com o Ralf foi pênalti ou não foi vamos ver esse lance aí vamos lá o Ralf ficou muito bravo nada né já vem entortando o pé é Marozinho foi nada né ou foi não sei não acho que foi pênalti o Amaral está pensando não é foi na imagem aí só que o Borja já está caindo já entendeu e aí Miller foi pênalti não foi nada o Borja valorizou né ele achou que se jogando ia acabar o pênalti e o árbitro não foi na dele mas não foi nada é um lance normal de pegada como a gente diz na gira do boleiro né o jogador quando disputa uma bola ele abre a asa então o Ralf quer dizer um segurando o outro ali disputando o espaço perdão disputando a bola mas para mim não foi nada Chico Chico Miller falou quem sonhou para dizer não foi nada eu fico com a palavra do atleta do novo de Zotino né que ele flomba ele se joga em cima do zagueiro e tudo foi nada manda ele nada nada tá bom agora vamos ao lance que marcou mas eles conseguem é o melhor momento do parte da partida 26 minutos o jogo de hoje até que não foi tão ruim não é o jogo foi melhor foi um pouquinho melhor foi um pouquinho melhor mas tem que jogar mais bola pessoal pelo que pelo que o esporte significa tem que jogar mais juiz marca pênalti sobre Dudu e depois volta atrás duas coisas primeiro acertou segundo usou recurso eletrônico que esse é o ponto porque tá a gente vê o lance depois nós vamos ver que não foi acho que o pênalti eu quero que vocês eu pra mim não foi mas usou recurso eletrônico usou árbitro de vídeo sem a devida autorização Miller se foi pênalti ou não é pra mim não foi pênalti não foi usou árbitro de vídeo ali é claro que eu acho assim pela demora que ele teve ele errou na demora né eu tava assistindo um jogo do campeonato italiano e eles consultaram o vídeo em 30 segundos matou tudo bateu o pênalti e acabou é como não tava estruturado até alguém ver no vídeo exatamente então acho que aí ele demorou bastante até aí ele tava excelentemente bem na parte disciplinar na parte técnica aí ele errou eu acho que foi em demorar em demorar em demorar nesta demora a regra diz que ele pode voltar atrás sim estando a bola parada agora uma coisa que eu percebi o Flavio foi o seguinte ele estava perto do lance e marcou pênalti o adicional na lateral tava longe do lance e falou pra ele que não foi pênalti por isso que foi que ele olhou na TV alguém avisou falou não foi exatamente então acho que a demora aí favoreceu claro o Corinthians depois quando ele voltou atrás acho que aí sim ele corrigiu o erro mas demorou bastante é ele esperou até ao menos pra você ver também os jogadores do Corinthians foram pra cima do juiz porque eu falava que não foi pênalti se ele soubesse que foi pênalti saiam e cobravam pênalti né mas o Sheik e o Balboe e o Cássio foram muito inteligentes né o Sheik a todo momento aponta pro 4 aves você pega o lance porque o cara deve ter dado algum pulo alguém falou ó não foi pênalti o cara já né ficou todo agitado então Flávio se me permite dizer o seguinte eu acho que a gente sempre deve desconfiar né é função do jornalista desconfiar até o André Rezek hoje na Sport TV falou essa frase a função e ele tem razão bom André Rezek muito mais novo que eu mas a sabedoria não tem idade ele falou uma coisa que o jornalista tem que desconfiar sempre então e tá certíssimo André Rezek a gente tem que desconfiar porque foi uma coisa meio estranha mesmo porque se ele tá perto e dá pênalti como é que o outro que tava longe acaba virando pra ele encoberto né encoberto sei lá se tava encoberto se tava do lado aí o Sheik falou que não ele tava correndo na lateral tava funcionando como um bandeirinha do lado de cá e isso o Sheik disse depois não realmente tava então então eu não sei porque as câmeras não mostram né a gente não tava lá então eu acho assim não foi pênalti mas a gente tem que desconfiar tem que desconfiar desconfiar do que? que alguém falou pra ele ah não não precisa desconfiar não claro que falou não sobrou isso aí eu não desconfio a certeza absoluta e o árbitro tá assustado ele fica assustado ele falou nossa ele marcou convicção aí começaram a gritar na orelha dele olha não foi não foi alguém alguém tava vendo pela TV já avisou mas de repente é aí ele começa a ficar pô como foi eu tinha certeza que viram na TV é óbvio o quarto árbitro é impossível um ponto positivo aí é que a gente sempre critica os adicionais e com razão a gente critica porque eles muitas vezes na partida durante a partida eles são omissos esse não esse no jogo inteiro participando da partida esse adicional aí tem um roteirinho diferente mas ele correu ou não correu você que esteve lá ele ficou correndo tem um roteiro diferente nesse enredo todo dessa lambança marcou o pênalti parece que todo mundo parece que todo mundo concorda que não foi pênalti essa é uma outra conversa aí o quarto árbitro a primeira reação dele foi empurrar os jogadores que estavam fazendo aquele carnaval todo certo essa foi a primeira aí o quarto árbitro foi procurado pelo quinto árbitro atenção é uma equipe de arbitragem certo foi procurado pelo quinto estamos erraibando não é errar sozinho isso exatamente foi procurado pelo quinto árbitro que falou alguma coisa ao pé do ouvido dele aí o sexto estava vendo a televisão avisou o quinto calma aí esse quarto árbitro foi em direção ao árbitro e deu essa informação para o cara e voltou atrás então a verdade é uma só a arbitragem nesse momento final do campeonato claramente foi orientada a seguir uma regrinha maneirou o árbitro do primeiro jogo vocês sabem disso que maneirou para não meter semifinais semifinais maneirou para não tirar ninguém de jogo claro seguiu orientação só pode ter seguido da federação para não estragar digamos assim o espetáculo tirar um grande astro e todos esses jogos aí foram rigorosamente com regras seguidas de não levar muito em função a disciplina por exemplo hoje os jogadores escolham o ar o árbitro ou é mentira todos do lado e do outro primeiro no Corinthians quando deu o pé depois do Palmeiras o que menos ele ouviu foi safado o que menos ele ouviu foi safado não colocou ninguém para fora tudo isso a gente sabe que ocorreu agora esse espaço de tempo já destacado aqui para todo mundo é que reafirma que tem aí boi na linha claro claro que avisaram avisaram lógico quer dizer ele dá convictamente o pênalti ele demora e alguém avisa e o quarto é impossível de ver que olharam na TV olharam sem dúvida eles não vão confessar mas que olharam olharam agora não foi pênalti isso sim não foi pênalti mas que usaram o recurso eletrônico não há nenhuma dúvida disso é óbvio até sair esse lance do pênalti o árbitro estava conduzindo a partida impecavelmente até a conduta dos atletas tudo ele estava comandando não foi o que aconteceu no primeiro jogo até o pênalti todo mundo estava é porque não tinha acontecido nada eu acho que ele depois foi seguro depois deitaram nele depois deitaram deitaram nele mas os jogadores não aqui é bem da verdade os jogadores apesar de tudo eles não foram violentos não foram violentos só xingaram pra caramba não xingaram o juiz mas entre eles não foi aquela pegada esse era o roteiro do segundo jogo hoje era o do juiz Michele parabéns Paulo do juiz a gente falou assim primeiro jogo Carilli e Diego Aguirre o melhor momento do jogo domingo passado a briga dos caras hoje o árbitro hoje o Paulo do árbitro Paulo do árbitro era a expectativa era essa porque o futebol a gente não ia falar teve mais um lance que a bola bate no braço do Henrique pênalti ou não pênalti vamos ver e aí também tudo era motivo de reclamação esse é um lance bem interpretativo mesmo eu raramente marcaria o pênalti acho que a bola nem bate no braço barriga 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 mesmo assim ele tá com o braço quase pra trás não bate nem no braço não foi então normal você vê que o que mexe é a camisa dele a bola bate a camisa dele tem o movimento então o Van Penta me disse aqui que quando era magrinho e jogava que se fosse pra bater na mão a camisa não balançava certo é isso mesmo certo tá bom então a grande lambança foi olhar na televisão pra cancelar o pênalti e não tem gente ninguém é tonto aqui ninguém é tonto lógico que olharam eu não tô desconfiado olharam pronto quem olhou não sei porque olharam 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 e falaram olharam e falaram não houve interferência de fora isso é evidente é óbvio claro agora ponto não ninguém é tonto também quem olhou conseguiu comunicar o pessoal que tava no campo é foram ágeis não nem tanto demorou 10 minutos 10 minutos é verdade momento de transparência por exemplo se a federação quiser ser transparente nesse caso ele disponibiliza a gravação porque tudo aquilo que eles conversaram com o Vanderlei se fosse na hora de convicção entendeu ela falava na hora se o cara tivesse ouvido você tá com o radinho fala na hora abre a caixa preta tá aqui a gravação daqueles 10 minutos boa cadê a caixa preta 10 minutos porque tudo é gravado não vem com essa cascata não porque tudo é gravado será então é claro sumiu sumiu e por que não falou na hora se ele viu na hora um minutou foi pênalti lá não foi pênalti não demorou tiveram que chamar avisar o cara da televisão então foi estreia do hábito de vídeo em São Paulo já usaram outra vez mas tem que ser pra todos os jogos mas a bem da verdade o milho tem razão a gente tem que dar o mérito pro quarto hábito que foi peitudo a gente sente tanto cobra que eles não participam então ele foi muito ativo nesse jogo acho que foi legal os palmeiras se batem na arquibancada lá eu não tenho nada contra corrigiu-se uma injustiça só que não pode não pode olhar a TV não pode não pode não está autorizado se tiver autorizado agora não está autorizado porque não quiseram autorizar não tiveram capacidade é introduz isso de uma vez e acaba tudo bem vai ser introduzido na copa e tal só que assim hoje não pode usar é isso é isso o palmeiras que não vai nem na festa lá da federação aliás vamos ouvir o que disse o presidente do palmeiras está bravo está bravo pra caramba o galhote vamos ouvir é um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá é um exemplo de interferência externa isso não é esporte nós não ganhamos a partida porém houve interferência externa o que o palmeiras acha disso tudo é que é uma vergonha é que é uma vergonha uma vergonha um campeonato manchado um campeonato estragado um campeonato jogado no lixo respeitamos o adversário mas ninguém precisa absolutamente passar por isso nem palmeiras nem corinthians nem outro clube um campeonato manchado um campeonato em que a gente sente vergonha e o que eu digo ao torcedor palmeirense esqueçam esse campeonato o palmeiras é muito maior do que um paulistinha o palmeiras é maior do que tudo isso nós vamos brigar por coisas grandes nosso trabalho ainda vai muito longe nós temos todo um planejamento nós temos nossos objetivos e nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa o que o senhor fez hoje aqui foi uma vergonha uma vergonha depois de marcar a penalidade ele teve uma reunião uma reunião dentro de campo senhores uma reunião e aí o pênalti foi simplesmente anulado uma vergonha né pra nós futebol brasileiro pra nós dirigentes o que a gente espera do futebol é esse tipo de coisa o que a gente espera a gente cobra dirigentes que tem que pagar imposto a gente cobra os atletas a gente cobra o treinador e eu pergunto e agora como é que a gente faz o que eu falo pros meus jogadores do vestiário é uma situação que realmente revolta revolta acabou o campeonato o que a gente pode fazer é treinar e pensar na Libertadores é isso um campeonato que não existiu um campeonato que foi jogado na lata do lixo uma vergonha uma vergonha vocês viram uma vergonha e aqui eu pergunto pra algum de vocês eu pergunto pra algum de vocês se os senhores discordam de mim algum de os senhores discordam de mim eu quero debater quem que discorda que é o que aconteceu hoje não é uma vergonha o que nós vamos fazer é o seguinte nós vamos treinar nós vamos esquecer campeonato paulista nós vamos esquecer federação paulista e nós vamos treinar pra Libertadores o Palmeiras tá hoje muito forte nós temos todos os atributos de uma grande equipe nós temos uma torcida apaixonada que lotou o Allianz Parque hoje nós temos um grande elenco nós temos uma arena nós temos uma condição financeira bastante equilibrada o Palmeiras é muito maior do que aconteceu hoje aqui não foi hoje usado a regra interferência externa ou não? alguém tem dúvida? que o quarto árbitro a arbitragem vai dizer que foi o quarto árbitro que interferiu é lógico não é ela que vai dizer eu tô dizendo não preciso da arbitragem eu tô dizendo que o quarto árbitro interferiu lá de trás ele olhou depois de cinco minutos e ele falou olha pensando bem aqui é não foi pênalti eu tô aqui eu tô a 30 metros eu tô a 30 metros não é a minha avaliação eu não apito o jogo não é a minha avaliação que tem jogo eu não apito o jogo eu preciso contratar eu preciso pagar imposto eu preciso eu preciso fazer um trabalho sério eu preciso planejar não é? não sou eu que apito o jogo olha na tese eu não discordo do presidente ele tá certo Flávio ele não é bom pode ser que tivesse o pênalti e o Cássio pegasse o Cássio pegou dois né mas o que ele falou não há nenhuma dúvida é quando ele especifica a interferência externa e ele você já falou muito bem aqui nós já falamos ele tá 100% certo sim sim mas pra mim mancha mancha o Palmeiras é o Palmeiras gastar milhões de contratação e jogar com futebol de um real isso é mancha 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 é ter um monte de jogador treinando na academia ganhando alto salário e nem relacionado pro jogo é no Paulistão foi isso é pra mim é mancha então mancha é o presidente agora cobrar sim os jogadores olha a gente precisa melhorar o nosso futebol na Libertadores e na sequência das competições assim como o Campeonato Brasileiro isso pra mim é mancha acho que independente da interferência externa que é absolutamente errada e ele tá certíssimo o presidente do Palmeiras mas esta mancha da mediocridade do futebol apresentado pelo Palmeiras nas duas partidas e já poderia ter saído já deveria ter saído contra o Santos sendo que o melhor jogador em campo foi o Jailson que garantiu o Palmeiras na final isso pra mim é mancha então o Palmeiras precisa os seus jogadores e o seu treinador melhorar a produtividade do time na Libertadores se quiser ter sucesso nesse ano bom vamos pra festa festiário do Corinthians que foi obviamente um fusoê vamos ver eu sou abençoado vocês já ouviram isso várias vezes nas minhas coletivas nas minhas entrevistas que eu faço individual com todos vocês eu sou graças a Deus um grupo maravilhoso um grupo que compra ideia que sabe das nossas dificuldades das nossas limitações mas vai pra campo e procura cumprir da melhor forma possível honrado demais mesmo de estar nesse clube principalmente com essas pessoas que trabalham comigo tanto comissão diretoria e atletas se você for ver o Corinthians foi o único time desde as quartas de final que mudou os jogos esse grupo é um grupo que realmente abraça aquilo que o Fábio quer aquilo que ele tem de ideia pro jogo aquilo que ele estuda junto com a comissão e um fator determinante hoje pra gente conseguir esse título eu acho que foi o emocional da equipe que nenhum momento se preocupou em não jogar futebol todo momento todo mundo focado preocupado em jogar preocupado em estar bem concentrado então isso aí foi tudo passado pra nós e todo mundo entendeu a filosofia o que era importante pra gente sair daqui hoje campeão eu acho que nós somos merecedores acho que a gente trabalhou muito muitas vezes até fomos criticados e continuamos trabalhando eu acho que muitas vezes acontece de quando é criticado de querer ficar nervoso ficar brabo e não a gente baixou a cabeça continuam trabalhando e é merecedor esse título realmente é incrível o que a gente acabou de fazer aqui não duvidamos em nenhum momento do nosso trabalho depois da derrota do Palmeiras que a gente já tinha vindo de um jogo muito desgastante contra o São Paulo conseguimos nos reerguer rapidamente no dia seguinte todo mundo já estava com a cabeça erguida e sabendo que teríamos totais condições de vir aqui fazer o nosso melhor trabalho e sair daqui com o título você acha que essa polêmica pode diminuir o tamanho da conquista do Corinthians de vir aqui ganhar no tempo normal ganhar nos pênaltis não diminui nada se voltaram atrás e realmente não foi é um acerto e se o Palmeiras empata ali com um pênalti que não foi também ia ficar sujo pro Palmeiras o título então se é o certo eu estou falando respeitando a sua opinião que está falando que os caras que não foi pênalti o que eu escutei no vestiário que realmente não foi que bom que bom que a gente poderia ficar até mais chateado aqui se realmente foi pênalti o juiz não deu poderia ir sim mas já que que fez o certo que a arbitragem acabou voltando atrás e fazendo o certo então a gente não tem que diminuir a nossa conquista não e sim comemorar bastante esses dias aí fiz questão depois do jogo contra o Palmeiras que nós perdemos em casa de dar dois dias de folga pra esses caras pra sair do CT e tirar totalmente a cabeça do futebol mesmo esfriar viajar cada um fazer o que quiser né porque era necessário foram 40 dias todos os dias jogo em cima de jogo com viagem libertadores e tudo mais então graças a Deus as coisas caminharam de uma forma muito positiva e não tem que diminuir nada não a gente é merecedor porque a gente lutou bastante fica aí na expectativa tem a festa corintiana e tem atenção porque tem muitos torcedores do Palmeiras revoltados ele o presidente da Federação Paulista de Futebol com a taça nas mãos e o Cássio vai fazer posa primeiro pra foto o André Sanches também está ali presidente do Corinthians e o Cássio levanta a taça de campeão paulista o Corinthians é campeão paulista 2018 recebe a taça e faz a festa no Allianz Parque num jogo polêmico num jogo questionado pelos torcedores do Palmeiras o Corinthians vai fazendo a festa no Allianz Parque sem a sua torcida mas os corintianos fazem a festa e comemoram intensamente é por causa do ambiente não teve não teve a volta o Andrés disse que vetou que pediu para os jogadores conversou com eles pediu para que eles não dessem a volta olímpica e respeito ali a torcida e também ao ambiente hostil e estava na casa do adversário então ele achou melhor que não houvesse o Palmeiras não vai à festa da federação não vai mesmo só acrescentando ele falou assim que não tinha sentido da volta olímpica porque não tinha torcedor do Corinthians e é só a provocação seria a provocação ao Palmeiras foi racional foi racional porque já foi doído demais vamos combinar que foi sofrido usou de bom certo usou de bom certo gente o gol do título é o nosso lance looks color de hoje só podia ser não é o pênalti do Michael que foi o que decidiu mas o gol muito bonito que o Chico citou essa bela jogada do menino Matheus pelado o chute do Rodriguinho belo gol é o nosso lance looks color de hoje looks color a tinta da pintura inteligente como foi inteligente e feliz o Corinthians ganhando mais um título paulista nosso lance looks color é o gol que acabou levando para os pênaltis e dos pênaltis para o título do Corinthians realmente foi muito legal Vampir você adora campeonato estadual adoro estaduais pelo Brasil afora na Bahia deu Bahia você perdeu perdi no Rio deu Botafogo também nos pênaltis ganhou o Cruzeiro o Beto Valentino o Cruzeiro conseguiu reverter o Mano Menezes o Mano Menezes o Grêmio Milton Cruz ganhou lá em Santa Catarina ganhou no Figueirense lá em Chapecou o Náutico o Náutico foi para terceira divisão conseguiu ganhar também lá o esporte no Santa Cruz chegou e eu queria também ressaltar o grande campeão estadual mas tem que ter um respeito muito grande com a gente que jogou fomos campeões mundiais campeões estadual todos os três aqui tem esse título tudo tem que ter uma retaguarda você pode contar ali o Danilo Sheik Cássio Ralf esses caras Wagner dá essa guarda para que o Carilli chegue ao seu terceiro título claro para que o Matheus Vittal chegue hoje com 19 anos seja campeão o Michael bateu o pênalti o Michael e o Cássio se torna com esse título aí eu acho que o o atleta com a camisa do Corinthians que mais título tem mais que o Marcelinho e o Índio que eram os dois né o Marcelinho depois o Índio ele se iguala ao Marcelinho eu acho que ele passa o Marcelinho tem oito aí vem uma sequência de sete que era eu o Alessandro tem oito também você tem sete? tem sete acho que o Cássio chega a nove ou dez você tem quantos títulos Amaral? um monte não eu estou falando com a camisa eu sei eu sei mas o tem um monte um monte Paulista eu ganhei quatro quatro? quatro todos com o Palmeiras? não três com o Palmeiras e um com o Corinthians que ano foi o Corinthians? 99 99 é 99 conta essa história Amaral da confusão de 99 é do olho conta essa é boa conta 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 a briga né quando aconteceu a briga essa briga aí deu a briga tudo foi engraçado quando acabou o jogo voltando embora aí uma senhora pô você machucou teu olho acertaram você eu falei não meu olho é assim mesmo o que você fez durante a briga? eu partei partou? eu partei eu partei o cara até me dá o senhor falei não eu joguei aí no Palmeiras e você o que você fez durante a briga? eu segurei o Ozef ozef pô quando veio aquele batalhão Crebão, Roque Júnior Evair, Rivarola eu olhei Marcelinho, Ricardinho Edilson vou pegar o Ozef que era a Bahia peguei o Ozef e falei ó se ligar comigo aqui eu sei onde você mora na Bahia eu te pego lá e morri abraçado com o Ozef você falou que o Edilson tinha planejado? o Edilson tinha combinado? tinha combinado porque o Palmeiras tinha liberado a gente né Manoel? na aniversadora e nos pênaltis e na primeira partida da final os atletas do Palmeiras tudo entrou com se não me engano pintado o cabelo de verde ou de loiro só que na primeira partida da final a gente meteu três e aí o Palmeiras pra reverter na semana seguinte tinha que dar quatro e a gente também a Tibaia e o Edilson falou pô os caras gozou nós na primeira partida da final tomado três agora eu vou querer devolver a gozação e aí o Dinei falou assim pô então imita lá a tiazinha feiticeira que o Palmeiras jogava com os lenços dentro das calças dentro da cueca e tirava o gol e botava né chicote de tiazinha feiticeira e o chicote dentro da calça? ele pegava no banco porque na época era um bom sucesso a tiazinha feiticeira eu sei mas pelo amor de Deus e o Palmeiras imitava né aí o Dinei falou então faz isso não não isso aí não isso aí eu tô fora faz o seguinte a depender quando tiver o jogo me avisa que eu vou atravessar faltando cinco minutos o campo fazendo embaixada nossa e começa o jogo 1x0 o Corinthians 1x1 o Palmeiras 2x1 o Palmeiras Edilson 2x2 faltava cinco minutos o Palmeiras não ia fazer três gols em cinco minutos gritado do banco falta cinco foi a deixa só que o time do Palmeiras quando veio o Júnior o Júnior que chutou a bola do Edilson né e hoje todo mundo é amigo pra caramba o Edilson é naquela semana mesmo a gente resolveu todo mundo é lógico vocês eram amigos ó Maral você sabe que eu tenho tem uma peça que aliás nós vamos estar terça-feira em Guarulhos na Deg 33 com o Vampeta com o César Sampaio e com o Bruno Prado e eles contam uma história que você foi numa numa palestra de do do João Mibete e tal isso é verdade é cascata eu quero tirar isso ali isso é verdade só que eu esqueci o Vampeta que sabe era direito quando é Vampeta da poupança né minha tia falou pra investir na poupança os caras não 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 quando é Vampeta o João Mibete né o final do João Mibete pai do Moro Mibete né ministro pô cara da economia sabe tudo sabe tudo foi dar uma palestra no Palmeiras e como os atletas investiam o dinheiro né aí o César Sampaio chegou no Amaral e falou ó vai ter uma palestra aí com com o Joemi sobre sobre como guardar o dinheiro Amaral não não quero ir não que minha tia já me ensinou tem que botar o dinheiro na poupança se você botar mil no final do mês você tem mil e cem eu não vou você vai e não fala nada você só vai escutar chega o João Mibete começa a falar e tal aí começou a a desidentação do dólar atrelada ao câmbio e eu cortei a cabeça assim e a Amaral falou você não ia falar de dinheiro e a Amaral falou assim ele não ia falar de dinheiro aí o Sampaio falou fica quieto e aí o Crebão tinha voltado da Espanha e eu falei cheio de dólar né e aí o Joemi falou ó quem comprou dólar fez um péssimo negócio aí o Crebão falou o que? a minha vida toda eu corri atrás do dólar e ele veio me dizer que é um péssimo negócio e eu falava tá vendo e eu falei olha o que quer aí ele falou outra coisa quem comprou o imóvel aí o Vanderlei no Xemburgo pô eu comprei fez apartamento fez um péssimo negócio ele tá louco eu comprei um monte de tijolo agora é um próximo negócio então o que é que presta? o que é que presta hoje no Brasil é a velha poupança aí a Amaral falou assim viu o que minha tia falou? mas ela falou o pior é perder pra tia da Amaral o pior é perder pro João Ebi né é perder pra tia da Amaral antes de tudo já sabia onde estava a aplicação ô Michele teve uma quizumba lá na federação você tem foto aí? ah sim a gente tem as fotos lá no site gazetesportiva.com da depredação de algumas imagens aí que aconteceram na sede da Federação Paulista de Futebol vamos colocar no ar aí ela próxima ali ao Allianz Parque a sede da Federação Paulista foi alvo de vandalismo horas depois da decisão do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians janelas do prédio e o carro de um dos funcionários da entidade foi atingido por pedras o escudo do Corinthians foi arrancado do portão essa é a sede da Federação Paulista de Futebol tem o símbolo ali de todos os clubes vinculados à federação e o do Corinthians que é o primeiro ali antes do Palmeiras foi arrancado o escudo do Corinthians também é... cara forte hein pra tirar aquilo é e a acho que a bandeira também as grades foram as janelas foram atingidas ó janela também arrebentada aí né é tiro ou pedra e as grades também eu acho que é pedra né tiro ou passo o carro de um funcionário também foi depredado e a estação do metrô como a gente já falou também foi algo né de verdade esse do metrô é uma imbecilidade não isso aqui é claro que a gente não aprova mas tem pelo menos entre aspas pra um idiota uma justificativa do que é o símbolo do futebol agora a estação do metrô o que o metrô tem com a história isso aí é isso aí é ridículo vamos saber previsão de Copa do Mundo ah deixa eu só falar uma coisa vamos sim Flávio e a Federação Paulista tá defendendo a atitude do árbitro no clássico paulista ela emitiu uma nota agora à noite defendendo Marcelo Aparecido de Souza árbitro da partida né ela falou o seguinte o departamento de arbitragem na Federação Paulista de Futebol trabalha diariamente pela excelência o intuito sempre foi de que a arbitragem não interfira nos resultados das competições esse objetivo foi alcançado a decisão da arbitragem de anular o pênalti que havia sido marcado equivocadamente foi correta o árbitro marcou a penalidade pela visão que tinha no momento do lance neste momento o quarto árbitro Adriano Miranda o chama pelo rádio por conta do tumulto criado após a marcação há uma demora na correção da decisão assim que os árbitros se reúnem Miranda reafirma que o jogador Ralf tocou na bola antes a decisão é corrigida e marca-se escanteio por fim a diretriz da arbitragem prevê que o árbitro em todo o lance com alta dificuldade consulte toda a sua equipe em conjunto para que em conjunto eles tomem as decisões corretas isso a única coisa é que o árbitro estava a 5 metros e o outro a 50 acho que o Miranda deveria ser árbitro porque ele enxerga para caramba é o árbitro drone ele vê a visão é o árbitro águia o que aconteceu foi corrigiram a injustiça ok mas que usaram meios eletrônicos é isso essa é a história Brasil será campeão do mundo não será campeão do mundo do VESA fala pra gente vamos ver tem reservado pro nosso Brasil isso é triste é pro futebol vamos lá temperança carta da força carta da morte ele não é campeão me traz aqui não me traz um um período meio morno me traz uma ausência um pouco mais de estratégia a carta da morte ela já me traz um corte carta da lua imperador e a carta da torre o torre ele já fala de encerramento de ciclo ou seja eu não vejo bons resultados você consegue por exemplo imaginar aí Espanha Alemanha Bélgica Bélgica ah meu Deus é Gito é Gito correu o Mohamed Salah é Gito Espanha tem possibilidade Espanha Bélgica não Alemanha vai precisar brigar um pouquinho mais você olha Espanha então Espanha tem possibilidade França França carta dele emita eu vejo uma necessidade de batalho eu vejo um certo cansaço também não vejo positivo pra França deixa eu falar baixinho aqui Argentina é o palpite do Celso Cardoso Argentina vou ter tirado duas cartas cartas do louco papo e mago eles viram com muito gás mas eu não vejo sendo positivo ai meu Deus quem será então é Espanha Portugal não o que ela falou foi Espanha né não Espanha mas não foi Espanha essa é a carta da estrela pra Espanha que fala da realização fala do sucesso traz bons resultados mas é algo que precisa de esforço aquilo é esperança sem ação vir ilusão então eles estão com gás carta do carros eles estão com gás estão com energia vai Itália vai Itália eles estão com gás eles estão com energia eles estão com boa vontade então me traz essa energia muito boa o Brasil estreia bem querida contra a Suíça perdendo de 1 a 0 o gol do é um jogo de estreia o Diabo em pegatriz e jogamento vai muito bem o Diabo me traz essa coisa do eles vão chegar com muito gás então vai ter muita habilidade muita estratégia muita energia pra se gastar mas a carta do julgamento tá falando cuidado com emoção e vamos ser 100% estrategistas então vai precisar de muita parceria muita união pra ser positivo mas me traz muito gás a carta do sol a estreia é muito boa e conta Costa Rica segundo jogo vamos ver conta Costa Rica 2 a 0 o gol de aquele cara que joga o outro lado que joga vai secador conta Costa Rica Costa Rica qual é o Caminhos e Navios que jogos aí? boas possibilidades vai ser um jogo bem maçante bem estressante bem cansativo vai ser dois times com muita energia mas que tem possibilidades tem sim vai precisar ir de bastante Costa Rica então e o terceiro jogo contra a Sérvia é o empate que vai tirar aí já classificou com essas duas vitórias esse empate aí vai esse empate Olga serve prazer Olga vai precisar de muito empenho a carta da chave ela fala de empenho necessário para empenho garra e determinação se não tiver garra e determinação já me vem as nuvens falando ó não vai rolar a carta da torre ela já me traz alguns bloqueios a estrela ela traz uma positividade mas se não tiver garra e determinação não vai rolar ó só tem que tomar muito cuidado ai caramba ai você começa a ver o que que vai acontecer vai pra segundo lugar ai pega a Alemanha Portugal ah Portugal Portugal Cristiano Ronaldo não fala assim que interesse Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo de repente depois de Portugal joga uma carta pra mim pra ver se eu vou fazer mais algum filho minha vida amorosa se eu vou pagar alguma você precisa jogar a carta pra fazer filho vou fazer eu vou tentar vem cá vai será que você quer ver eu já vou fazer um filho se eu vou falar que eu tenho potencial pra fazer mais um cinco eu tô dentro você quer ver se você pode fazer mais filho primeiro 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 depois eu vejo muita estratégia eu vejo muita energia mas a carta dos amantes ela fala um pouco da insegurança Portugal vai precisar deixar um pouco da questão da insegurança eu acho que um processo muito mais internalizado dentro do time mas não vejo Portugal caminhando ele vai jogar com a Espanha passa a volta o seguinte o que você quer se eu vou ainda continuar pagando mais alguma pensão eu já pago três e se vai pintar alguma peteca diferente aí agora uma namorada nova uma namorada nova tá carente no amor olha primeiro carta da torre pede pra você encontrar algumas estruturas se você pretende ter alguns filhos algumas coisas a mais pede pra você tijolo a gente tem pra jogar os meninos principalmente a estrutura falta de estrutura é a estrutura interna você quer o tijolo é é é você que tá sem estudo tô voando tô voando você vai pintar uma namorada o diabo fala do prazer fala das sensações fala das alegrias eu não vejo um romance mas um movimento aí de estou sendo feliz vai ligar pra Núbia de novo que ela foi dizendo que é apaixonada por você ela falou essa semana aí vamos ver Núbia Amaral quer saber alguma coisa aqui não daqui a pouco a gente vai saber sobre Neymar Tite daqui a pouco ela vai falar é agora João quer pra falar campeonato brasileiro né ah é e também tem que saber do Neymar Neymar então vai como é que vai estar o Neymar na Copa isso é bom Neymar é bacana é mas se perdeu ele já não foi tão bem né que a coisa não pega a Bruna Marquezinho tá acabando com ele é vamos perguntar dele e da Bruna tem que saber carta da força mundo ele emita papis estrela e imperador ele consegue se estabelecer mas a carta da força me traz um desgaste muito grande então ele me traz um processo que ele tá de desgaste até mesmo o cansaço porque ele emita fala de uma pessoa um tanto que cansada onde ele vai precisar estabelecer muito da força dele da confiança porque ele me traz a questão da cobrança o desgastando muito a carta da estrela vem como um desgaste junto com ele emita ele consegue se estabelecer mas eu não vejo ele com a mesma energia de sempre porque me sai um certo desgaste um certo esforço uma certa necessidade de se empoderar e vamos que vamos tem coerência tem porque sem o Neymar o Brasil não vai tem que ter força pra pegar o gás pra pegar a Bruna Marquezinho você tá com falta de como é que ela falou de estrutura não, pensei que era tijolo é só conversa é só conversa ele tá falando isso que ele viu a semana na UOL sendo elogiado a Nubia diz que é apaixonada por você eu acho ótimo mulherão ainda faço sucesso e não vou a copa ela contou histórias do passado você foi um grande guerreiro isso ela fala sou filho de São Jorge sou filho de alguém gostoso gente semana que vem começa o campeonato brasileiro e daqui a pouco nós vamos ver as previsões mas é um campeonato mega importante o mais importante que nós temos vamos dar uma olhadinha é pessoal não é que o campeonato brasileiro já vai começar é isso mesmo fim de semana que vem os 20 clubes da Série A iniciam uma disputa que vai até o dia 25 de novembro mas esse brasileirão será um pouquinho diferente e nós explicamos o porquê o campeonato desse ano na prática será dividido em dois as 12 primeiras rodadas serão disputadas antes da paralisação para a Copa do Mundo somente no dia 18 de julho as equipes voltam a campo ou seja 35 dias depois tempo esse que pode ser bom ou ruim dependendo da situação do time na tabela em 2018 quatro times retornam a Série A o Internacional o América Mineiro o Ceará e o Paraná Clube antes de a bola rolar algumas equipes já entram na competição com um certo destaque vamos a elas o Palmeiras com um elenco recheado de bons jogadores é um dos favoritos o Cruzeiro também vem muito forte apostando na consciência tática de Mano Menezes para voltar ao topo o Flamengo se apega na mescla de experiência com a juventude para surpreender para surpreender nesse campeonato já o Grêmio que no início do ano parecia ter esquecido como jogar voltou com tudo e pode dar trabalho e não podemos esquecer é claro do Corinthians atual campeão o time de Fábio Carilli mostrou no ano passado que tem condição de vencer porque não acreditar em um repeteco e o Brasileirão começa já no próximo sábado com um jogaço Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Mineirão um pouco mais tarde o Flamengo visita o Vitória fechando o primeiro dia o Santos recebe o Ceará no domingo tem América Mineiro e Sport o Vasco tem pela frente o Atlético Mineiro o Corinthians inicia a competição contra o Fluminense o Internacional encara o Bahia e o Atlético Paranaense pega a Chapecoense dois jogos completam a rodada na segunda-feira Botafogo e Palmeiras e São Paulo e Paranaclube então chegou a hora de fazer as projeções e aí pessoal podemos apostar nos campeões estaduais ou talvez outra equipe possa surpreender esse ano a Copa do Mundo vai atrapalhar? responda aí quem será o campeão brasileiro de 2018? então é o seguinte daqui a pouco a Doveza vai dizer o que dizem os astros tá e nós aqui Michele quem vai ser o campeão brasileiro? só pode dizer um sensibilidade feminina ai meu Deus do céu eu errei porque pra mim é da Palmeiras o campeonato paulista faz parte mas eu acho que Grêmio e não é um só tá bom então Corinthians Corinthians Miller Flamengo Amarãozinho acho que o Grêmio Grêmio Chico olha Flávio de coração você sabe que neutramente é neutramente é Corinthians com 15 pontos na frente perfeito Rampeta Cruzeiro e Corinthians não 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 é Cruzeiro Corinthians Corinthians Vanderlei é não tem o talento dela de é mas ela veio outro lado lá estamos aqui vamos falar nesse momento pra mim o grande favorito é o Palmeiras então pra mim eu penso no Palmeiras mas tipo mas aqui nós estamos tudo palpitando inclusive tem um agravante esse ano porque o campeonato para no meio aquilo que foi citado na matéria e aí muda tudo você pode estar em uma situação 35 vezes eu acho que o Cruzeiro vem forte eu acho também Grêmio Flamengo Flamengo não Flamengo está meio devagar ainda pode acertar mas Grêmio Cruzeiro Palmeiras Corinto é só um time esforço você está desconsiderando os campeonatos estaduais porque é muito cedo tem muita coisa claro tem nada a ver uma coisa com outra mas o 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 do Rio de Janeiro. Foi, foi. A menor folha salarial dos clubes do Rio, dos grandes. A menor folha. 30% da folha do Flamengo. Nossa. Que você citou. Então, mas aí é mata-mata. Diferente. No campeonato de... Por isso que eu apostei no Palmeiras. O elenco faz muita diferença. Mas é muito importante. Eu acho que esse ano da Palmeiras, gente. E foi mais um primo pobre que ganhou alguma coisa. Posso mudar? Vai dar Palmeiras. Tá bom, Moisés. É um prazer estar. Eu vou mudar, porque eu acho que o elenco, nessa altura, aí faz diferença. Vai fazer porque é muito cumprido. O Flávio, tô com o Corinthians, insisto que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Nossa. Não ganha Libertadores. Não ganha Libertadores América. O Corinthians não ganha. Não ganha. Não é a especialidade da casa. Não é a especialidade da casa, mas é a especialidade da casa ganhar o brasileiro. Isso sim. Isso sim. Mas ele vai ter uma grande concorrência. O Grêmio vai querer concorrer com o Corinthians. O Palmeiras... Aliás, o Renato confirmou que não sai do Grêmio. Não sai. Deu entrevista. Dizendo que fica. Eu vou dizer mais uma coisa pra você. Você pode dar risada, mas o São Paulo... Eu acho que o São Paulo vai se acertar. O São Paulo tem uma história, né? O São Paulo vai se acertar e vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem sido muito, muito... E se você quer saber de uma coisa... Muito desrespeitado, né? Eu vou até mais longe. Relativamente, comparando os jogos, o São Paulo deu mais trabalho com o Corinthians que o Palmeiras. O Vanderlei, você tem uma notícia sobre o Casa Grande? O Casa Grande teve um probleminha hoje durante o jogo. Ele nem fez o segundo tempo de jogo pela Globo. Tem uma atualização desse jogo? É, ele não foi infarto, felizmente. Não foi infarto. Opa, graças a Deus. Que bom. Está internado. Passa bem. E a gente, todos nós aqui, torcemos por uma recuperação... Mas está tudo bem, então? Rápida. Está tudo bem, segundo informações que a gente acabou de receber. Que legal. Agora, o ponto negativo, torcedor, dá um tempo, né, meu? O cara estava com suspeita de infarto ou AVC. Começou a passar mal. Chama o médico, chama a ambulância, chama a ambulância. Subiu lá alguns paramédicos para levá-lo embora. Aí, quando ele estava indo, jogaram coisa nele, hostilizaram, xingaram. Quer dizer, só faltou bater no cara que estava... Isso é uma imbecilidade, mas... É uma estupidez imbecilidade. É uma imbecilidade total, mas aí, eu não chego a ficar surpreso. Sinceramente, não. Ô, Michele, vamos mostrar as fotinhas? Ah, vamos sim, Flávio Prado. Olha só, você que mandou foto para o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, 994791633. Hoje, a gente vai dar uma camisa do São Bernardo, tá? Da Liga de Basquete Feminino. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o papai Saulo Pires Costa, com o filho Caleb, de um aninho. Olha que bonitinho. Antes do jogo e depois do jogo. Eles são de São Lourenço da Serra. Ué, ele mudou de time depois do jogo? Não, aqui, a mãe é corintiana. Ah! Então, aí, a hora que o moleque... Coitadinho, né? O pai mete a camisa do Palmeiras. Aí, deu Corinthians, o pai foi lá... Ele vai ser São Paulino. Quando crescer, vai ser São Paulo. Vai ser para o Santos, para o São Paulo. O corintiano Kleber Constantino, com a esposa Camila e a filhinha Laura, de Águas de Lindóia. Que linda, Laurinha. Os corintianos Pedro Odierno, Robson Bezerra e a palmeirense Bárbara, de São Paulo. Ah, que família feliz. Os corintianos... Só tem corintiano Márcio Gomes e o filho Fabiano, aqui de São Paulo. Por que será que só tem corintiano? Torcida da Paz, corintianos e palmeirenses juntos, na foto, Rodrigo Rocha, Rodrigo Falasque e Fábio Souza, de Osasco. Todo mundo cachaçado lá. E a corintiana feliz da vida, Letícia Paradela, de estar lá da Casa Verde, também, ligadinha aí, no Mesa Redonda, mandando pra gente a foto. Muito bacana. Ah, que o cavalinho tá na frente, né? É, bonitinha. A nossa enquete, como é que... A nossa enquete é a seguinte, se a arbitragem influenciou nessa final do Paulistão, né? E tá dando o que? Não! E, curiosamente, tá dando o que não, porque eu achei que era da que sim. Deu que não, por enquanto, 47% dos votos... É, 53% dos votos que não e 47% dos votos que sim, que influenciou. Mas, então, tá dando o que não, que não influenciou na final do Campeonato Paulista. É, bastante corintiano assistindo. É, a audiência, né? Tá mais pra... Os corintianos, os palmeirenses, meu tio, por exemplo, já foi dormir faz tempo. É, a palmeirenses na noite deve estar... Deve estar que nem a Vestruz, né? Ficou a cara no... Vamos para o outro lado do mistério? Para descobrirmos, ué, agora a gente teve a nossa opinião técnica. Tá. Agora, a dovença vai dar o que dizem os astros. Tá. Né? Time de São Paulo. Corinto, Palmeiras, São Paulo, Santos... Libertadores, a Vanessa falou que o Corinthians tem chance. Mas ela falou que o Grêmio é o favorito. Não. O Grêmio é o principal. O Grêmio é o... Apareceu estrela, apareceu... Mas sempre com o primeiro Grêmio. Apareceu o diabo ali. Mas o diabo apareceu... São Paulo me traz um sol. São Paulo, sol. Me traz um sol, fala muito de realização. Carros, carros, ele fala muito de tomar as rédeas, ele fala de ação. Carros, ele chega, né? Então, sai muito positivo para São Paulo. São Paulo, bem. Porém, a carta da justiça vai falar, ó, tem que se ligar nas estratégias. Encontrando um ponto de reequilíbrio, São Paulo tá positivo, fica bem favorável para o São Paulo. Palmeiras. Palmeiras. Louco, Lua e Roda da Fortuna. Esse Louco, ele me fala um pouco da questão do desapego. Ou seja, eu não vejo o Palmeiras conseguindo fluir tão bem. A Roda da Fortuna me traz um certo de estagnação e a carta da Lua me fala de bloqueios. Então, eu não vejo o Palmeiras conseguindo seguir tão bem. E o Corinthians? O Corinthians. A carta da Força, estratégia. Temperança me traz uma coisa morna. A Torre, eu não vejo o Corinthians tendo um resultado positivo. Mas me traz um pouco dessa coisa de usar as estratégias. Temperar um pouco mais para que se mude. A carta da Torre, ela pode ser mutável nesse caso. Então, vai pedir para ajudar um pouco mais de estratégia. Olha o Eremito. Eremito, ele fala, ó, vai precisar de sabedoria, vai precisar de técnica. São Paulo tá muito favorável. E o Santos? Vamos ver o Santos. Até agora o São Paulo tá ganhando, hein? É, tô falando. Chico, você tá bem, hein? É. Tá bem com os astros. E aí, ele vai dar um tapa no São Paulo, é legal. Santos. Estrela, Papisa e Imperador. O Santos, ele vem com muito gás. O Imperador me traz a força dele. Mas ele me traz um... No começo, ele chega muito bem. Mas depois, no meio, ele já não caminha tanto. Então, vem muito bem. Se apresenta muito bem inicialmente. Mas, é... Escarta. Alguns palpites foram dados aqui. Grêmio. Grêmio. Valeu. Viu do Grêmio. Desculpa. Rebeta o resultado. Grêmio. Diabo, amantes e julgamento. O Diabo me fala da astúcia, da esperteza, da agilidade. A carta dos amantes fala da segurança e o julgamento fala de adotar estratégias. Ou seja, eles vêm com uma boa técnica, sim, que se souberem aplicar a carta do enforcado, souberem aplicar, ver as coisas com outro ângulo, de forma criativa, e usar todo o potencial que tem, consegue brigar. Então, eu diria que aqui ele teria, vai, uns 50, 40% de chance de conseguir brigar aqui com o São Paulo. Mas o São Paulo me traz a energia muito mais favorável. Que coisa, e o Cruzeiro? Cruzeiro? Cruzeiro, carta da morte, mago e imperatriz. Carta da morte, ela já é uma carta de corte. Me fala de um pouco da falta de algumas estratégias em algumas situações. Então, eu não vejo fluindo tanto. Flamengo. Flamengo. Eu vou fazer minhas cartas, eu tenho duas. Vamos ver o Flamengo. Flamengo, carta da lua e nuvens. Não. 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 Ele fala da necessidade de um pouco mais de força. Acho que São Paulo... Mas a carta das alianças vai falar de fé em si próprio. Ou seja, vai precisar um pouco mais de força, um pouco mais de energia, consegue brigar. Mas eu não vejo tão favorável. Eu vou falar de um time que ninguém está querendo, mas eu vou torcer para ele. Por isso que eu vou falar. Chapecoense. Quero mandar um beijo para o meu sobrinho. Ah, sim. Foi pai lá em Chapecó. E é vice-campeão de Santa Catarina. É, então. E outra coisa. Vê a Chapecoense aí. O Aguirre, Flamengo. Mas eu vou... Vê o Chapecoense e depois vem o time que eu vou torcer. Chapecoense. Tem que torcer, né? Tem que torcer. Tudo bem. Vamos lá. Você sempre faz para quem perde. Bem parecido com outra combinação. Louco, Força e Roda da Fortuna. O Louco também me fala de desapego, mas a Carta da Força e a Roda da Fortuna fala assim. No começo vai ser um pouquinho mais amarrado, mas a Carta da Força me traz como se se ligassem na necessidade e a Roda da Fortuna me traz um bom desempenho para eles. Eles tendem a ter um bom desempenho, mas não o resultado esperado. Atlético Paranaense. O time que eu vou torcer. É verdade. Atlético Paranaense. Julgamento, Mundo e a Carta da Lua. Eu vejo muita estratégia, vejo muita força, mas a Carta da Lua não me traz bons resultados. Não me traz bons resultados. Estou todo empolgado. Estava indo bem. A Carta da Lua me traz, não sei o quê, não sei o quê. Aqui, se a gente for falar um time, é São Paulo. Já olhou para cá com desprezo hoje? Está muito favorável. Está muito favorável ao São Paulo. O Chico, parabéns, viu? Bem favorável. Sensibilidade boa. É que eu estou hoje meio sintonizado com a conexão. E você está num dia que, digamos, é um dia especial. Está sensível, né? Hoje eu estou sensível. Hoje eu estou... Aliás, esses dias, todos eu ando sensível. Não tenho acertado nada. Eu pensei que ia dar Santos e Cointes e o Cointes ia perder por cima. É verdade. Eu falei isso aí. Aí o Cointes vai para a final. Você falou até que ia ser nos pênaltis. Ia ser nos pênaltis. Mas sabe o que é, Michele? É que eu vi o Alvin Negro na final. É. E o Alvin Negro não confundiu. Confundiu, confundiu. Vamos lá para o nosso mês a quadrada, João Matisse. Tendo visões, hein? Vamos lá para o mês a quadrada? Se deve ter... Fala, seus lindos. Está começando o mês a quadrada. Fala, Vinícius, Rodrigues. Fala, Guilherme Camarda. Um abraço para o Antônio, que está sempre ligadinho aí no mês a quadrada, galera. Eita! Beijo no seu coração e vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana. E descobri como o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Paulista, Vini. Pois é. Fábio Carilli esteve acompanhando o treino do Palmeiras no Allianz Parque. Além da final do Paulista, tivemos esse golaço do Cristiano Ronaldo essa semana, hein? Parecido com esse aí, ó. Só que esse foi contra, né? Meu Deus do céu. Não, não é possível! Não, não é possível! Eu vim fazer um gol de fora! E o Ibrahimovic que tirou onda. Ah, gol do Cristiano Ronaldo. Ele fala português do Ibrahimovic. Fala português também. Esse gol do Cristiano Ronaldo, quero ver ele fazer a 40 metros de distância igual eu fiz. Mas bicicleta linda mesmo é essa aí do Messi, hein? Olha que linda! Aro 18, muito legal. Falando em Messi, o Barça venceu com dois gols contra a Vini. Em cima de quem? Do Alisson, o goleiro mais lindo do mundo. Como ele pode fazer isso com o Alisson? Alisson, que lindo você é, cara. É maravilhoso! Mas é bom, porque o time da Roma aprendeu uma lição. Qual? Alisson de casa. Não! É isso aí, galera! Lembrando vocês, hashtag Mesa Quadrada. Mande seu recado, sua mensagem. E também no arroba Mesa Quadrada oficial no Instagram, né, Vini? Não tenha medo, não se acanhe. Mande sua fotinho, seu videozinho fazendo qualquer palhaçada que a gente pode colocar aqui no Mesa Quadrada, hein? Valeu, seus maravilhosos! Um beijo! Meus recrutas prediletos! Tchau, tchau! Vanderlei tem razão. Vanderlei olhou e falou, que olhos tem o Alisson. Não, ele apareceu o Vanderlei? Eu não falei isso, mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu estava vendo isso e nós comentamos aqui a exibição do Vanderlei, que não sou eu, do Santos, lá na Argentina, calando a Argentina, chocando. Os caras colocaram manchetes lá, inacreditável um goleiro como esse, mas ele está numa fase. Que incrível arquivo. E agora, então, quem é o goleiro titular da seleção? Continua sendo Alisson, Vanderlei e Cássio, na opinião, a gente queria... Não, Alisson e Ederson, ok. Falta uma vaga para o terceirinho. Hoje o Cássio carimbou. Que só tira foto quando o Vampeta está lá. O terceiro goleiro, no 2002, jogou todo mundo menos o terceiro goleiro. É, mas não acredito que o mundo está para levar para mim, ele vai levar esse neto aí lá do... É, eu acho que sim. Flávio, explodiu a audiência hoje do site GazetaSportiva.com, que a gente faz a cobertura. Não foi só no site. Foi demais o nosso programa também aqui. E a gente tem lá os memes na internet, né? O que está repercutindo aí, a zoeira nas redes sociais desse clássico. Então, a gente tem aí para mostrar para vocês, ó. Tem aí, o primeiro que você tem, João, é esse? Faça como o Corinthians, faça aqui a sua festa. Ah, não, o primeiro é o do Cássio, né? Cássio Ramos. Eu sou a lenda, né? Do filme, lembrou daquele filme, lembra do Bill Smith? Aí tem esse daí, ó. Venha fazer a sua festa aqui, que é no Allianz Parque. Qual que é o próximo, João? Ah, aí é um monte de fotos do Sérgio Malandro, do Bozo, no time do Palmeiras. Sacanagem. Quero meu dinheiro de volta e vocês não ganham nem Paulistinha. Também, sacanagem, né? O pessoal aproveita agora, né? O que mais que tem aí? Amar faz bem ao coração, obrigado, Corinthians. Rir faz bem ao coração, obrigado, Palmeiras, também. O que mais? Ah, a Casa da Fiel, em homenagem àquela série, a Casa de Papel, que é espetacular. E a Casa da Fiel é o Allianz Parque. E marque seu amigo palmeirense pra ele ver o Corinthians campeão mais uma vez. E o que mais que tem, João Batista? Dói, né? Torcer contra o Timão e ver ele ganhando. Meu Deus do céu. Segue o campeão. Passei só pra avisar, segue o campeão, o Coringão. Pai, o que significa derrota? Não sei, filho. Nós torcemos pro Corinthians. Que mata, cara. Engole essa faixa, porcada. Campeão Paulista 2018. Festa Alvi Verde. Caramba, né? É complicado. E a reunião pra saber onde é que estão os palmeirenses do Facebook. Tem o do teclado? Ó o teclado do palmeirense. mimimi, 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 mimimi. É a menor já você, Michele. É, o Corinthians, ah, mimimi, né? O Corinthians ganhou do Palmeiras novidade, né? Diz o Romarinho. Olha lá o Romarinho. Ai, cadê esse daí? Qual que é que de longe eu não enxergo o que tá escrito? A Crefisa investiu milhões no nosso time e nós vamos ganhar tudo nesse ano. Aí tem o Rodriguinho e o Jadson dando risada. Ei, você, já riu de um palmeirense hoje? Com o Danilo ali, né? Aí, olha... Nossa senhora, o que é isso? Será que essa estrela vermelha era a camisa do Palmeiras? O que será essa estrela vermelha? É homenagem ao Manchester United? Tá embaixo ali, ó. O Palmeiras perdeu no Manchester United. E ali, essa daí que tá, né? O Cássio erguendo a taça no Allianz Parque também, essa é complicada. Quer dizer que esse é o melhor elenco do Brasil? Cá, 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 cá. E aí, assim, ó. Agora um poema. Peixinhos no aquário, Palmeiras no caixão, São Paulinos no armário e Corinthians campeão. Ah, essa é bonitinha, hein? Cássio é nomeado. Após defender mais dois pênaltis, Cássio é nomeado como ministro da defesa. E esse não foi... Allianz Parque São Jorge? É. Allianz Parque São Jorge. É, porque o nome do... Até na capa do site está Allianz Parque São Jorge, que agora é o nome do estádio lá. Ô, Amaral, você descobriu que é apartheid? Descobri agora, né? Depois de bastante tempo, né? Mas eu não sabia mesmo. A gente está até fazendo um evento com o Vampeta ontem na Americana, né? E eu contei, ó. Não é uma história, é uma realidade, né? Que eu tenho no marco, falou pra mim assim, pô, o professor Zagallo convocou você pra ser titular, né? Pra você se afirmar na Seleção Brasileira, né? Quando chegar em Janusburgo, tem como você dar uma entrevista ao vivo, né? Falei, pô, beleza, né? Capivari toda vai me ver, né, velho vampa? Beleza, a Seleção Brasileira acaba de embarcar em Janusburgo. Fazendo entrevista com você, Amaral, o professor Zagallo já confirmou você como titular, sabe que é uma partida importante pra você se afirmar, sabe que aqui tem o problema do apartheid. Falei, pô, se é um jogador perigoso, fazer uma marcação individual nele, né? Não sabia, né? Pô, não sabia. Estava ao vivo, não tinha como cortar, né? Ele chorava, dando risada, depois ele falou pra mim, não, Amaral, apartheid é a diferença de branco, tal, tal. É verdade que o Rivaldo pediu o apartheid como comida? É, então, aí, beleza. Aí, eu falei, caraca, quebrei, vou chegar no Brasil. Os caras vão pegar no meu pé, né? Só que, por exemplo, o pessoal do quarto não sabia, né, que eu tinha dado essa quebrada, né? Aí, eu fui pro quarto, né, pô, o Rivaldo com uma fome danada, né? Aí, o Rivaldo falou assim, pô, acho que eu pedi alguma coisa pra comer, né? Eu falei, pô, Rivaldo, sabe o que é o apartheid? Pô, pede esse lanche que a gente divide, né? Aí, eu falei pro Rivaldo, não, Rivaldo, pô, eu como sou um... Estudei história, né? Aí, você explica. Aí, eu expliquei por baixo, por baixo, por baixo, eu queria me matar. Olha, gente, Amaral, prazer em te receber aqui, Vamp, é uma maravilha em te receber aqui. Obrigado, Wanderlei, obrigado, Miller, parabéns, Chico, Michele. Amaral, eu não joguei, mas obrigado. Tchau. Muito obrigado. Ele tá vendo. Ótimo, viu? Um abraço, gente. Obrigado, tá lá. Vai a hora de essa do Mesa do Dona nos últimos três anos. Por isso é nóis, hein? Tchau. 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 Tchau.